Olá pessoal, bem-vindos todos novamente aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós vamos falar hoje novamente um pouco sobre a sanfona de oito baixos com afinação transportada ou afinação nordestina. Para quem ainda não tem essa informação, a Gaita Ponto de afinação natural, que é tocada mais nas regiões sul e sudeste do Brasil, ela tem uma organização das notas bem diferente da sanfona transportada, que é a sanfona de oito baixos, que é o pé de bode. Que é mais usada para tocar o forró pé de serra, por isso chama afinação nordestina. Então são instrumentos visualmente idênticos, com vinte botões na mão direita, oito baixos na mão esquerda, mas a organização das notas é completamente diferente. Então nem sempre as músicas que você toca na sanfona transportada, o forró pé de serra, você consegue tocar adequadamente na Gaita Ponto, que é uma outra organização e é uma outra dinâmica. Nem sempre as músicas que você toca na Gaita Ponto, o Vaneirão, por exemplo, a Milonga do Sul, você consegue tocar na sanfona transportada de forma adequada. Porque a sanfona transportada tem outros intervalos, as distâncias entre as notas, determinadas pela bisonoridade, que abre e fecha em tons diferentes, você abre o folha em um tom e fecha no outro, a Gaita Ponto também. Mas os intervalos, que são as distâncias entre as notas, são outros intervalos. Então você não pode passar o repertório de um instrumento para o outro, embora eles sejam visualmente idênticos, assim, sem nenhuma dificuldade. Não é bem assim. Algumas músicas dá para tocar nos dois, que é um exemplo que eu vou dar hoje, mas algumas músicas você só pode, elas são, é uma música mais de sanfona transportada mesmo, que ela não vai ficar bem na Gaita Ponto. E outros repertórios, eles são mais de Gaita Ponto, e eles não vão ficar bem na sanfona transportada. A música que eu gostaria de mostrar hoje é a música do Gilberto Gil, Esperando na Janela. O Gilberto Gil, para quem não sabe, é acordeonista. É um grande acordeonista, e nesse disco, que é gravado a Esperando na Janela, ele toca a sanfona. A sanfona de 120 baixos, que é o acordeon na piano. É ele que toca. Então, nós vamos passar aqui a introdução dessa música, no passo a passo. E essa música já está aqui no canal, só que em versão para sanfona, para Gaita Ponto, para afinação natural. Agora nós vamos fazer hoje uma versão para sanfona transportada, afinação nordestina. Certo? Vamos lá, então. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a sanfoninha. A sanfoninha transportada. Essa aqui é afinada em Si e Dó. É um intervalo de meio tom. A Gaita Ponto é afinada sempre em intervalos de quarta. Por exemplo, Sol e Dó, Dó e Fá, Ré e Sol. E a sanfona transportada é afinada em intervalos de meio tom. Por exemplo, Dó sustenido, Ré ou Si e Dó. Essa aqui, no caso, é Si e Dó. Então, a introdução que nós vamos trabalhar é essa. Nós vamos tocar em Fá. O instrumento é afinado em Si e Dó, mas a música toca em Fá. Então, a relação da afinação com as tonalidades que ficam adequadas para esse instrumento também é outra. Nós não tocamos aqui necessariamente em Si e em Dó maior. As tonalidades que mais se apropriam aqui para essa afinação Si e Dó são o Fá e o Ré menor. Você pode tocar em Dó também, eu toco também em Lá. Vassourinhas eu toco em Lá, mas Fá e Ré menor, que são tonalidades relativas, você toca muito bem aqui. Fica muito bom de tocar. Fica confortável de tocar. Então, nós vamos tocar em Fá. Essa é a introdução do Esperando na Janela. Então, nós vamos ver aqui, dava até para fazer uma musiquinha. Vamos fazer mais uma vez, um pouquinho mais devagar. Vou se marcar aqui. Então, fecha, abre, 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 fecha, abre Forró bonito Vamos ver como é que fica aqui Nós vamos tocar o choque nordestino Que eu gosto de contar Em quatro tempos Você pode contar assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então você tem um, o baixo O dois, o acorde O três não toca E o quatro você toca o acorde de novo Existem outras versões de choque nordestino Mas essa aqui eu acho que fica legal para dançar Somente para quem gosta de dançar o forrózinho Fica um balanço aí legal Então Mas é só a mão esquerda aqui para vocês verem Opa, desculpa Então Nós começamos aqui em Fá Vamos para Dó Abrimos em Fí Aqui tem um acorde de Dó, né? Percebe? Abro em Fí, né? Agora eu fecho no acorde de Dó E vou abrir em Fá O Fá Ele, na mão esquerda Ele abre e fecha No mesmo tom Tá? Então não tem problema E você pode Tocar ele tanto abrindo quanto fechando É o único baixo que ele abre e fecha no mesmo tom Tanto na gaita ponto Quanto na sanfona nordestino Tá? É... E como dito Começa no Fá Vai para o Dó, né? Fechando Agora eu abro aqui no Fí Tem um acorde de Dó E termina em Fá E aí no finalzinho tem aquele solo de baixo Tá? Si, Lá, Si, Lá, Fá Si, Lá, Si, Lá, Fá Mais uma vez aqui mostrando a... Baixo e teclado Tentar fazer devagarinho aqui pra... Né? Ó Si Dó Dó, né? Si Dó E agora o solo Né? Você pode fazer a última nota fechando Opa Cê S rigtig Ö Ó Né? Fá Né? Ã Ó Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado aí também na compreensão desses instrumentos. E lembrando sempre que o material didático para esse instrumento, a sanfona transportada, ele está à disposição. Vocês podem pedir aqui por e-mail. É um DVD, método para sanfona de 8 baixos, afinação transportada, que nós já temos aqui desde 2016, acho que desde 2015 na verdade. E já distribuímos um monte aí para o nordeste, inclusive para o exterior, para a Alemanha, para Portugal, para França, para os Estados Unidos, até para a China já foi. Então, está à disposição de vocês aí o material. E o meu e-mail vocês encontram aqui logo abaixo do vídeo. E quem quiser encomendar o material para gaita. Ou para a sanfona transportada, tá aí com as escalas, os acordes, as cadências, os arpejos, exercícios para temperar o fole, etc. Tem todas as informações básicas aqui para você começar a estudar de forma autônoma. E aí ficou então para vocês hoje a introdução da música Esperando na Janela, do Gilberto Gil. Abraço! Bom estudo! Tchau! Obrigado.